Você sabia que toda empresa passa por crises? Não importa o tamanho ou tempo de mercado, toda empresa nasce, cresce, amadurece e enfrenta mudanças que podem gerar instabilidades ao negócio. Por analogia, podemos comparar uma empresa com um avião. Ele decola e segue um plano de voo para chegar ao seu destino. Porém, problemas internos ou externos podem prejudicar o voo e até mesmo derrubar o avião. Não existe uma fórmula que diga quando é o momento certo de procurar ajuda. Porém, é importante prestar atenção aos alertas para evitar uma tragédia. Algumas coisas indicam que o avião está perdendo altitude. Mudanças no modelo do mercado, quedas consecutivas de faturamento ou quando pequenos problemas se tornam urgências. Tudo isso indica que mudanças no plano de voo são necessárias. É o início da crise. No começo, muitos empresários entram em negação e optam por ignorar a queda de altitude. Contudo, com a continuidade na perda de altitude e a proximidade de um fim trágico, a fase da negação usualmente se transforma em desespero. É normalmente neste momento, antes da queda, que as empresas deixam de ignorar o problema e iniciam um processo forçado de reestruturação para tentar mudar o rumo. Muitas vezes o fim já está tão próximo que quaisquer ações deixam de funcionar e, eventualmente, o avião não chega ao seu destino. É o momento em que a empresa usualmente precisa forçar ainda mais a reestruturação e o desastre é iminente. Muita gente acaba se decepcionando e a busca por sobreviventes é desgastante. A parte boa é que dá para evitar tudo isso. Se no início da turbulência a empresa procurar ajuda, é possível alterar o plano de voo a tempo de evitar uma tragédia. É aí que entra a VACC. Somos especialistas em analisar a empresa e seu plano de voo, encontrando soluções de rota e alterando processos para ajudar você a guiar o seu avião na direção correta, evitando zonas de turbulência e perda de altitude. Realizamos um diagnóstico de crise, priorizamos medidas e definimos quais ações emergenciais precisam ser tomadas, auxiliando na mudança de estratégias e ajudando na retomada do crescimento e da retomada da altitude até o voo de cruzeiro. Não espere sua turbina pegar fogo. Se sentir turbulência, entre em contato conosco sem compromisso e faça um diagnóstico do seu plano de voo. Nossos especialistas irão te ajudar a recuperar a rota antes que seja tarde demais.